Tem bronca da comunidade onde é no loteamento Morada das Oliveiras, no bairro de Abotiana, aqui em Aracaju? Ah, é o Chama Polícia? Bota na tela! Essa imagem foi um morador que conseguiu flagrar, né? Mas eles fazem isso rotineiramente nos finais de semana, quando há feriado, no próprio final de semana mesmo, principalmente em tempos quando chove, eles usam essa pista aí para ter acesso à diversão deles lá na frente, passa aí São Cristóvão, sei lá, outras áreas aí que eu não conheço, e usa aí de entrada, entrada e saída. A questão é que eles agem aí, porque isso já não é nem mais um lazer, isso é uma ação criminosa. Esse aí ainda foi pequeno, eles apenas dão um carro rolo de pau lá na curva, mas em outros momentos que não foram flagrados por câmera, mas sim, eu presenciei a primeira vez, eles dão um carro rolo de pau aí dentro, passam em alta velocidade, onde pessoas andam a pé, entendeu? E pode acontecer um acidente grave, e não dá mais para suportar esse tipo de abuso.